Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só! É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? A Princesa Encantada tá chegando! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. É, eu tentei fugir, mas ela me pegou com o poder da mente e me chacoalhou como um... É, eu tentei fugir, mas ela me pegou. 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 Oi, ei, psst, tem alguém aqui assustando? Oi, oi.